Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de trânsito. Muitos condutores que trafegam por Três Lagoas têm notado a quantidade de radares que foram instalados em diversos pontos da cidade. Apesar de estarem fixados há algum tempo, eles ainda não estão em funcionamento. O motivo, você confere agora a reportagem de Emerson William. A Prefeitura anunciou no mês de maio a instalação de radares em Três Lagoas. A gestão dos equipamentos é de responsabilidade do governo do estado, com autorização da Prefeitura. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, os radares vão agir para melhorar a fiscalização do trânsito. A gente entende que em alguns locais o radar tem uma ação mais efetiva na fiscalização, para controlar a velocidade. Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, de qual esse ponto nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse, que inibe um pouco o excesso de velocidade. Os equipamentos devem multar condutores que trafegarem acima dos 40 quilômetros de velocidade. Todos eles são sinalizados por placas fixadas em paralelo às vias e de forma horizontal nas ruas. São nove o número de radares que estão instalados em pontos estratégicos aqui da zona urbana de Três Lagoas. Eles foram fixados há pouco mais de dois meses, mas até agora ainda estão sem prazo para começarem a funcionar. Os equipamentos são instalados por empresas terceirizadas, mas há uma série de etapas para que seja feita a ligação das câmeras de monitoramento. Uma delas passa pelo Inmetro, que precisa testar e certificar estes aparelhos. O chefe do setor de fiscalização da Agência Estadual de Metrologia, Márcio Iamaura, esclarece que ainda não recebeu a solicitação do setor responsável para que seja feita a aferição. Somente estão aguardando a ligação da energia elétrica. Posteriormente a isso, as empresas deverão entrar em contato com o Inmetro, fazer uma solicitação formal das verificações iniciais desses equipamentos. Como ainda não recebemos nenhuma informação ou solicitação formal, ainda não temos como estimar uma data de verificação dos equipamentos. O Departamento de Trânsito acredita que, com os radares em funcionamento, a incidência de acidentes tende a diminuir. Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir. É a tendência normal. A gente sabe que o Tralagoa tem um grande movimento, tem um fluxo muito grande e tudo, por isso que está tendo esse investimento nessa área de trânsito. De janeiro a julho deste ano, segundo o levantamento da Polícia Militar, Três Lagoas já registrou 740 acidentes de trânsito, com seis mortes já contabilizadas.